Fala pessoal, beleza? Professor César, sábado, hoje foi mais um dia, segundo dia do curso de... Você deve ficar de avançado? Não, não é na audiologia não. É que o Adelio tá aqui, Adelio, quantos cursos você já fez? Esse aqui é o quarto? Quarto. É o quarto curso dele, e um dos cursos foi o... E esse 4.0, né? E foi onde ele desenvolveu toda essa página aqui, agora todos os outros cursos que ele veio fazer depois desse 4.0, ele monta esse boidinho aqui, pra mostrar. Vamos ver o que ele montou ali rapidinho. Jai, o que você montou aí? Então aqui a gente tá coletando as informações do CLP, é 7300, então a gente faz a coleta direto das DBs, né? Então a gente tá pegando a pressão da planta, em três grandezas, BAR, PSI e KPA, e temperatura também. Ah, legal. Isso daí, criou uma função pra isso, né? Vamos ver como tá seu projeto aí. Tá forte, ó. Projetinho, hoje é a segunda aula, tá tudo isso daqui já, hein? Tá pauleira, tá pauleira. Vamos ver aqui. Mostra o bloquinho, conto o que você fez o escalonamento pra gente lá. Então o escalonamento que a gente criou, o SSC. Tudo em STL, né? Isso. As escalas. Mostra lá o SERS lá da FB que você montou pra escalonar. Um SERS, isso. Calonamento. Aí, ah, muito bom. Desce lá, vamos ver. Ah, legal. Legal, aqui que a gente fez o quê? Que eu posso escolher tanto a entrada como o inteiro, quanto o real, né? Isso. E aqui faz o cálculo. Bacana. Mostra lá de novo a FC lá. Aqui na FC, tá mandando o sinal inteiro. Aqui a freg indica que ele é inteiro, né? Então ele vai fazer o cálculo aqui e desce lá. Vamos ver o desescalonamento. Aqui é o contrário, né? Você escreve no real. Ele manda pra saída aqui no alt-int. Muito bom. O que mais tem aí? Mostra a DB lá, a UDT lá do projeto seu. É a UDT? A DB... DB só nesse jeito aqui. Dois. Espelho de IO. Monitora. Vai no monitor aqui o melhor. Vamos lá. Sim. Aqui nós estamos espelhando todo o IO dele aqui, ó. Todo o IO sendo espelhado aqui. Legal, né? Cadê a FC de espelhamento? Deve ser dois, né? Isso. Aqui, ó. Usamos o Block Movie, né? Pra espelhar todos os IOs. Muito bom, hein? Legal. Mostra, vai... Mostra aqui agora pra gente... Agora, agora aqui você tá na Watt, né? Faz aqui pra todas as... Seus escalonamentos. Uma FB chamou várias... Vezes pra várias funções diferentes. Aumenta aí pra... 80. Tá? Tá controlando a temperatura também, né? Tá aquecendo também, né? Sim. Ah, muito bom. Vamos ver aqui, ó. Ah, muito bom. Temperatura. Tá com 100% a temperatura? 70. 70%? Ó, crescendo o tanque mesmo lá, pessoal. Que da hora. Vamos ver a planta. Olha quanta planta aqui. Hoje essas plantas trabalharam, hein? Qual que é a sua? 3. Ah, essa daqui. Hoje elas trabalharam, hein? End zone, end zone. End zone. Ó, aqui, ó. Temperatura, aquecendo. Ó, tá até quente aqui, ó. Você já viu aqui que tá? Aqueceu aqui, ó. Ah, legal. 38 graus. Muito bom. Diminui lá da temperatura pra... 40% lá. Aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Como caiu a pressão, ele desligou a malha. Aumenta a pressão aí, ó, Deilton. Isso aqui é um treino de lavamento nosso aqui. Foi até um projeto do pessoal do técnico. Isso. Muito bom. Manda pra 40% de temperatura. Legal. Manda pra senha, ó. Ó, que legal. Aqui é a segurança, né? Que ele aciona aqui o... O escape quando ele atinge pressão crítica em torno de 200 kPa. Bacana, né, pessoal? Manda pra 50% a... A válvula. Legal. Pressão diminuindo. Ó. 180. Vamos ver lá, vamos ver lá, vamos ver lá. Vamos ver aqui. Ó, essa é 300 aqui. Ó lá. 160, 165, caindo, ó a temperatura aumentando lá. Bacana, hein? Muito bom, hein, Deilton? Tá de bordo. Tota. Cadê as suas nozes? Mostra as suas nozes lá. Vamos ver as suas nozes. Ah, muito bom. Que legal. Tratamento do... Com... Ah, muito bom. Tá evoluindo, hein? É, pessoal. Por hoje é só. Sabadão. Dia de diversão, né? Tô de bola. Tchau, pessoal.